Música Salve, salve galerinha! A Roosevelt Potter mais uma vez aqui no jogo Eldering, galerinha! Aqui trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de dicas! Mais um vídeo de dicas aqui do jogo, galerinha! E esse vídeo aqui de dicas aqui que eu trago pra vocês é pra estar aqui desvendando aqui o mistério das pinturas, galerinha! O mistério aqui, o enigma das pinturas, né? São ao total sete pinturas aqui espalhadas pelo mapa do jogo que vocês vão localizando, né? Vão pegando! E cada pintura dessa vai nos levar ao local específico que vai ter um item, galerinha! Beleza? Eu localizei as sete pinturas aqui, localizei os sete lugares e eu vou estar lá, vou estar aqui mostrando vocês aqui, levando vocês até o local! Beleza, galerinha? Então é isso aí! Bora lá! Mas antes disso, aquele recadinho, não esqueça do joinha, galera! Deixa aquele joinha bem bacana aí no vídeo! Quem puder compartilhar também, eu agradeço! Se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo as minhas notificações! Lembrando também, galerinha, que eu faço lives sexta, sábado e domingo, a partir das 17 horas aqui no YouTube, galerinha! Beleza? Bem, galerinha, a primeira pintura que eu encontrei é essa daqui! Cabana do Artista! É uma das primeiras pinturas que eu achei aqui, que tá na Cabana do Artista, localizada aqui, ó! Bem de boinha, facinho, no primeiro mapa aqui, tá bem aqui, ó! Cabana aqui do Artista e aqui tá a primeira pintura, galera! Bom, vamos dar uma olhada nela? Aqui, ó! Essa aqui é a primeira pintura! Instinto do Regresso, né, do... Do ao lar, né? É... Bora lá! Vou tá levando agora vocês lá na localização aqui dessa pintura aqui, que é a primeira! Não é difícil, é de boinha, galerinha! Tá pertinho! Tá localizada aqui, ó! No início aqui do game, tá vendo? Igreja de Ellen aqui! Primeiro passo! Localizada aqui, galerinha! Tá localizada bem aqui, ó! Aqui, inclusive, tem uma graça! Eu não cheguei nessa graça, né? Não habilitei ela! Vamos fazer isso agora! Então, vamos pro primeiro passo! E... E lá, a gente vai localizar a primeira graça! A primeira graça não! Uma graça ali! Que tá bem ali! Que é bem de boa, galerinha! Isso aqui é bem de boa pra pegar! Tem outro que é bem mais chatinho, né? Que a gente vai também tá pegando ele lá! Então, bora lá! Pegar esse daqui! Bem, daqui, galera! A gente vai ter que passar por aqui! Vamos por aqui! Vamos por aqui! Vamos fazer o seguinte, galera! O Fantasminha, ele vai tá localizado por aqui, ó! É... 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 O local... É esse aqui! Que a gente vai encontrar! Deixa eu ver se esse daqui eu tenho mais um... Ah, não, não, não! Perdão! É lá pra cima ainda, galera! É mais acima! É depois desses morceguinhos ali, ó! É aqui pelo túmulo! Bem aqui que vai tá o Fantasminha, galerinha! Vai ter um Fantasminha sentado em uma cadeira! Bem aqui! Só cuidado com os morceguinhos, que eles atrapalham! Vamos chegar aqui na graça! Tem uma graça bem aqui na frente! Bem aqui, ó! Que eu não havia... É... Habilitado ela, ó! Esqueci dessa graça! Não havia habilitado ela! E... É sempre vai ter um Fantasminha, galerinha! Então é aqui! É exatamente aqui, ó! Nessa pedra aqui que a gente vai encontrar aqui o nosso item específico, galerinha! Depois dos morceguinhos! Tem aqueles morceguinhos chatos ali! Passou um pouquinho os morceguinhos, vai tá mais aqui na frente, ó! Bem aqui vai tá localizado aqui, né? O item! Vai ter um Fantasminha sentado na cadeira! Basta chegar perto dele, interagir com ele! Alguma coisa assim! Que ele vai te dar aqui o item específico, galerinha! Eu vou vir pra cá, por os morceguinhos não me atrapalharem! Vou tá mostrando a vocês aqui o item que a gente pega ali! Naquele Fantasminha! Mas eu acho que já fui ver lá! Eu vi atrás! Olha isso! Eu lancei da onde? Ah, tá ali o Fantasminha, galerinha! Eu não vi, eu pego ele! Olha ele ali! Tá bem aqui! Deixa eu só me livrar desse... Pronto! Tá aqui, ó! Eu não havia... Olha lá! E esse lugar aí, esse aqui é o Fantasminha! Que a gente vai interagir com ele! Eu não pensei que vai ser pego! Olha que legal! Ali é o local da pintura! Olha que legal! Ele vai tá ali apontando, ó! Basta chegar perto dele ou interagir com ele, tá vendo? Todo lugar que a gente for nas pinturas vai ter esse Fantasminha, galerinha! Então ele sempre vai deixar aqui um item específico! O item daqui é esse daqui, ó! Esse cara velho da oração, galerinha! É um... É uma máscara aqui, essa daqui, cadê ela? Cadê? Cadê? Aqui, ó! Esse cara velho da oração! Né? Ele reduz levemente o custo do PF! Dois encantamentos, mas aumenta o dano sofrido, galerinha! Beleza? Então é aqui que a gente encontra aqui o nosso Fantasminha! Então é aqui que a gente pega esse item aqui! Mais ou menos por aqui, ó! Por aqui! Tá show, galerinha! Então... Bora pra segunda! Bora lá pra segunda! Vamos ver qual vai ser a segunda aqui! Deixa eu ver a segunda aqui qual é! Pra eu ter uma noção! Tá em ordem, tá vendo, galerinha? Tá em ordem aqui, ó! A segunda... É essa daqui que também não é difícil de localizar, galerinha! O pássaro sem voo! Né? O pássaro sem voo! A segunda tá aqui! Primeiramente a pintura, ela vai tá localizada bem aqui nesse mapa aqui! Já é um pouco mais elevado! Tá localizada aqui, ó! Bem aqui na capital cinzenta! Por aqui nesse lugar aqui, galera! Em algum cômodo aqui! Eu não vou lá, né? Pois a minha capital já mudou tudo! Já tá cheia de areia! Então tá localizada por aqui, né? E é aqui que a gente vai encontrar, né? Aquela pintura aqui, que é essa pintura aqui, ó! Pássaro sem voo, galerinha! O pássaro sem voo! E o local que tá mostrando aqui nessa pintura é essa aqui, ó! Esse aqui, galera! Aqui em cima também, ó! Bem aqui, ó! Bem aqui que é o vilarejo do moinho de vento, galerinha! Vocês podem fazer o seguinte, ou vocês vêm daqui, dessa graça aqui, ou vocês matam o boss aqui, né? E venham dessa graça aqui! Eu vou vir daquela graça lá de cima, né? Já que o boss, ele já foi morto lá! Vamos pegar a graça lá do boss fighter, galera! Mas tem dois tipos de boss, né? Tem dois tipos de graça! Ou vocês vão ali na primeira, parte da primeira graça, ou daquela graça lá, depois que vocês matam o boss! É de boinha também, pra tá pegando esse... Esse item aqui! Esse aqui eu peguei! Esse aqui eu peguei! Tá localizado logo abaixo, galerinha! Só vocês virem aqui, ó! Descendo por aqui, ó! Seguindo reto, bem aqui! Tem aquelas dançarinas ali, as velhinhas dançantes, ó! Tá vendo? Tem essa senhorinha aqui! Bem aqui, ó! Senhorinha dançante! E o item vai tá aqui, galerinha! Aqui a gente vai encontrar mais um fantasminha sentado na cadeira! Beleza? E o item específico é uma piromancia! Que é essa daqui, ó! É aquela ali, ó! É aquela piromancia bem ali, ó! Eu não posso usar, que é o pecado mortal do fogo! Né? Infelizmente, eu não posso utilizar essa piromancia! Vamos dar uma olhadinha nela aqui! É o pecado mortal do fogo, galerinha! Que é essa aqui, ó! Cadê? Cadê? Não aparece aqui pra mim? Ah, tá aqui, ó! Aqui, ó! Pecado mortal do fogo, galerinha! Esse é o item deixado aqui, né? Pelo fantasminha ali, sentado ali na cadeira! Bem interessante pra piromântica aí, ó! Bem legal, viu, galera? Bem legal! Beleza, galerinha? Então, aqui... Tá mais um itemzinho, né? Vamos pra segundo... Vamos pra mais uma, né? Então, já fizemos esse... Já fizemos esse aqui... Agora pro terceiro, galerinha! O terceiro também... Não é difícil, galerinha! É a ressurreição! Não é difícil de achar que... É esse lugar também! Bem facinho de pegar também! Tá bem de boinha! Tá bem de boinha! Tá localizado aqui... Eu já vou logo no local, galerinha! Onde tá localizado? Desse aqui, ó! Bem aqui, galera! Fundos da mansão de Caria! Vocês vão ter que... Vim por aqui, ó! A mansão de Caria, né? Onde tá localizado aqui o boss, né? Da área! Né? Que é a Loreta! O boss aqui da área é a Loreta! Tem aqui também a... A câmara da Rani! Então, é tranquilinho! Basta vocês virem aqui... Desse lugar aqui... Dessa graça... Que o item tá localizado bem aqui, ó! Nesse lugarzinho aqui, ó! Nessa... Nessa construção! Bora lá! Vambora! Que eu vou tá... Que eu vou tá mostrando vocês lá! Bem legal lá! Fácil também de pegar, galerinha! Não é difícil! Também é fácil! Então... Basta parte dessa graça daqui, galera! Vamos passar por aqui, ó! Vamos passar pelo cantinho! Porque ali tem um cemitério! Vai começar a levantar umas caveiras! E é chato! Então a gente... Parte daqui... E é logo aqui na frente, galerinha! Bem nessa pedra aqui, ó! Nesse lugar aqui... Aqui do lado vai tá um fantasminha também... Sentado na cadeira, galera! Ele vai tá localizado bem aqui... Mas eu já... Já peguei aqui! Ele não tá aqui! Ele vai tá bem aqui, ó! Localizado bem ali! Facinho! De boinha! E o item específico que esse fantasminha vai deixar é um set, galerinha! Esse set aqui, ó! É o set aqui... Da... Daqueles camaradinhas lá da... 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 Daqueles... Camaradinhas estudiosos lá da Academia Lucario, ó! É o set completo, galera! Tem aqui o... 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 O boné, né? E tal! Tem aqui também o peitoral, ó! Aqui ó, peitoral, hobby né, o hobby aqui de mago E esse aqui é o item específico desse lugar galerinha De boinha, bem fácil de pegar, beleza? Vamos partir agora pra mais um Vamos pegar agora mais um, então já foi visto esse Esse, esse aqui e agora esse lugar aqui galerinha Que é a profecia né Vamos ver aonde tá esse local aqui da profecia Que também não é difícil galera, ele não é difícil Viu, não é difícil não Esse da profecia aqui, a gente vai ter que vir pra cá ó Bem abaixo Bem abaixo aqui, localizado aqui ó Nesse mapa aqui ó Na igreja da peregrinação galerinha É fácil de achar também O acesso aqui é fácil Igreja aqui da peregrinação Bem bacaninha Tranquilinho Localizado aqui atrás galera Tá logo aqui atrás Eu já peguei esse item, então é fácil ó Tá localizado bem aqui atrás ó Aqui vocês vão ver aqui Aquele camaradinha sentado na cadeira Ele vai tá bem por aqui Não é difícil ó Chega aqui atrás da igreja aqui Vocês vão tá localizando aqui o camaradinha sentado aqui Na cadeira galerinha E o objeto que a gente pega aqui Na realidade é uma cinza galerinha É uma cinza aqui Bem legal É interessante A cinza que a gente pega aqui É essa aqui ó Falcão da tempestade galerinha Essa é a cinza que a gente pega interagindo ali Né Com Com Não não Perdão galera Não é falcão não É esse aqui ó Falcão de guerra Tem dois falcões Essa cinza aqui É a falcão de guerra galerinha É essa aqui que é a cinza que a gente pega Vamos dar uma olhada nela Bora lá Eu não posso usar ela aqui Que pena Não dá pra usar aqui Só em outro lugar né Só em lugar de perigo Pô não dá pra usar aqui também Queria usá-la aqui pra vocês verem Mas Não habilita aqui Poderia né Eu acho errado isso galera Mas é essa cinza que a gente pega Não é difícil não Que pena Não dá pra usá-la aqui Atrás aqui da igreja A gente pega essa bela cinza aí galerinha Beleza Então é isso aí Mais um item aí Que é a falcão de guerra Bora pra mais uma Bora lá Deixa eu voltar aqui pro meu Mimic aqui Bora pra mais uma aqui galerinha Bom Agora Nós vamos pra cá ó Que também não é difícil galerinha Não é difícil não Que a música do campeão Né Aqui tá Mais uma cinza Música do campeão aqui Que é bem de boa Bem de boa também Bem fácil de tá achando né Essa cinza aqui galera Vai tá dentro aqui Desse lugar aqui Desse forte aqui ó Aqui ó Que é o castelo sombreado Vai tá mais ou menos por aqui Não é difícil de encontrar É bem facinho de achar aqui galera É bem facinho Então vai tá mais ou menos por aqui Né E o local que nós iremos galerinha A gente vai passar por aqui ó Caminho da lateral do forte É por aqui que a gente vai Caminho da lateral aqui Do forte ó Dessa Vamos partir aqui Dessa graça ó Partindo aqui Dessa graça aqui Tá aqui perto É perto ali do Né A gente vai chegar aqui Então tá difícil Tá bem de boa também Vamos lá ver qual item Que a gente vai pegar Bem de boa também Galerinha Bem de boa Não é difícil não Bem tranquilinho de pegar Então daqui galera ó Partindo aqui Plauto autos né A gente vai seguindo pra cá Pela esquerda ó Vamos pela esquerda Rumo àquele raio caindo ali ó Tem um raiozinho ali ó Batendo ali A gente vem aqui pela esquerda De boinha Como base Tem aquela estátua ali ó A estátua ali com Alguém ali no colo né Não sei quem é E a gente vai subir aqui ó Bem aqui vai tá O nosso amiguinho Fantasminha Camarada galerinha Camarada galerinha Ele vai tá Bem aqui apontando Pra lá ó Mas o Fantasminha Não tá aqui Porque eu já peguei Aqui o item né Ele vai tá bem por aqui Apontando pra ali Pra aquela estátua ali né E o item específico É um arco galerinha Esse arco aqui Que inclusive Eu tô até usando ó É o arco aqui De arpa galerinha Esse aqui ó Arco de arpa É um arquinho aí Bem Bem normal né Normalzinho ele Não tem nada demais Né Mas eu acho ele bacaninha Diferenciado É um arco diferenciado Ó Os Bardos Cantam história De campeões Tanto no serviço honroso Da Tervore Quanto daquele Tem um arco aí Parecido com o arco curto Vamos dizer assim ó Ele só tem um alcance maior Tá vendo? Ele é 29 O alcance dele E os outros arcos São 25 ó Então é bem legalzinho Pede pouca coisa de força É 9 de força E 9 de destreza Então bem interessantinho Galerinha É leve É um arco leve Eles só não põem cinza De guerra né Infelizmente Não tem que pôr cinza nele Mas é legalzinho Beleza galerinha Então aqui Vamos encontrar Esse arco aqui Que é mais um itemzinho né E bora pra mais uma Mais uma pintura Bom A outra pintura Galerinha É essa daqui ó Juba vermelha Na penúltima pintura São 7 ao todo né Como tem aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Essa daqui É a penúltima É a sexta É Bora lá A localização Dessa pintura Galerinha É aqui na parte vermelha Juba vermelha O nome Já tá falando Tá localizado aqui ó Baixo das escadas de Célia Não é difícil de encontrar De boinha também De achar essa pintura Logo quase na entrada Dessa Dessa cidadela Aqui Da feitiçaria Aqui E vocês já vão Encontrar Essa pintura Então é tranquilinho Né E vamos partir Pro local Agora essa pintura Aqui é a mais chata Na minha opinião Porque tem umas quedas Que vocês vão ter que fazer É risco de morte Beleza galera Vamos fazer o seguinte Vamos partir daqui ó A gente pode partir daqui ó Torre pedrilhante Desse lugar aqui Da torre pedrilhante Vamos lá pra graça E vamos partir Da torre pedrilhante Galerinha Da torre pedrilhante Aqui Bora lá Que fica o local Mais próximo né Agora ela é chata De pegar Viu galera Ela é chata Porque vocês vão ter que cair Né Tem umas quedas Bem chata Aqui de fazer Basta seguir por aqui Galerinha Ventinho Usa o ventinho Bora lá Vamos com Pela esquerda Mesmo galera É pela esquerda O local é fácil De achar O chato É vocês chegarem lá Porque tem que tomar Muito cuidado Pra não morrer De queda Né Estão vindo por aqui ó Pela esquerda Pela esquerda Então por aqui E outra coisa Galerinha É Os fantasmas Eles vão dar o item Depois que vocês Pegarem as pinturas Não adianta Vim aqui sem a pintura Pois não vai ter o item Viu Tem que pegar a pintura É obrigação Pegar a pintura Galera Bom É O local é aqui Galera A gente vai ter que Cair aqui ó Nesse lugarzinho É chato Pra caramba Olha isso Na beiradinha Galerinha Na beiradinha É chato Pra caramba Então Esse aqui é o pior Na minha opinião É o pior de todos Porque Vocês tem que vir Por aqui ó Tem que vir Caindo aqui Pra chegar lá Embaixo Galerinha Ó Lá embaixo Vocês estão vendo Tem um gigante Não aconselho A tretar com esse gigante Não Porque ele é extremamente Chato Difícil De matar Ele dá um dano Muito forte De magia Galera Eu não matei ele Não matei Então Vamos seguindo por aqui ó Olha só que chatice Isso aqui Isso aqui é chato demais Galera Agora vocês tem que pular Lá pra baixo Nesse galho Bem aqui E o cavalo Às vezes ele não ajuda Então você tem que vir Com calma Ó Tá vendo Ele vira pra lá Ele vira ó Ó Eu vou morrer É chato galerinha É Bem chato É bem chato Esse cavalo aqui É horrível Galera É horrível Isso daqui É horrível Esse cavalo Eu acho que eu vou fazer o seguinte É melhor aconselhar Desmontar Ele do cavalo Né E ir descendo ali Na beiradinha E depois montar de novo No cavalo Galera É horrível Esse cavalo Galera Horrível demais Horrível demais Esse cavalo aqui É uma jogabilidade bem ruim mesmo Esse cavalo Eu detesto esse cavalo Galera Sinceramente eu detesto É bem ruim Bem ruim mesmo Bem ruim Bem ruim Ele às vezes atrapalha muito Muito mesmo Bora lá de novo Galera Mas o local É aquele ali Que eu queria estar mostrando vocês Galera É aquele local ali Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Galera Se eu morrer Aí Eu já Eu já vou mostrando aqui O item Porque é bem chato Esse cavalo Bem chatinho Eu vou desmontar dele Pra ver se Resolve ali Foi bem chatinho De pegar esse item Viu galera Eu morri ali Umas vezes ali Confesso a você Que é chato Chato Bora lá Bora lá Bora lá de novo Bom Mais uma vez A gente vai pular Pra cá Agora eu vou pular Oita paulo Agora eu vou pular Pra lá Doido Ih galera Deixa Não vou não Galera Ah não vou mais não Galera Muito chato isso aqui Mas o fantasminha Tá localizado ali Galera Ele tá bem ali embaixo Vão lá Pega Eu não vou mais não É muito ruim Esse lugar Galera Esse lugar é o pior de todos Pra vocês pegarem Galera É o pior de todos Galera O pior de todos Isso aqui Muito ruim mesmo Muito ruim Não vou mais não Galera Eu só queria mostrar Pra vocês o local É ali Muito chato De pegar Mas vale a pena Porque é uma cinza Pro arco Eu vou estar mostrando Pra vocês aqui Que cinza A gente pega ali Bem interessante Bem interessante Aí Entendeu galera Vale a pena A cinza Que a gente pega Lá embaixo Galera É Vamos ver aqui Cadê Na realidade Eu nem cheguei A pegar De tão chato Que é aquilo lá Eu não peguei Eu vou ter que ir lá Então Eu não peguei não Eu pensei que tivesse pego Ela É uma cinza De pro arco Galera Vamos lá Vai É muito horrível Aquilo ali Mas eu vou lá De novo Vamos lá De novo Isso é horrível Galera Isso é horrível Vamos lá Vamos lá Pra ficar bonitinho Infelizmente É muito chato Não tem como não morrer Ali galera É Aquilo ali é muito ruim É muito ruim mesmo Vou tentar de novo Vou tentar de novo Eu não peguei Por causa disso Eu deixei pra lá Eu acabei desistindo Galera Por ter morrido Ali um bastante deles Ali eu acho Como eu tô morrendo agora Mas vamos lá Vamos lá De novo Vamos lá Vamos lá Vamos ver se agora vai Vamos ver se agora eu consigo Deixa esse negócio aí Vamos lá Vamos ver se eu consigo agora Olha como é que você já cai Já cai quase lá na Já cai quase Lá embaixo Galera Bora lá Bora lá Bora lá Bom Aqui infelizmente É bom pegar o cavalo Tem que ter o cavalo aqui Porque a gente vai pular pra cá Eu queria desmontar Eu queria desmontar do cavalo Mas o cavalo agarrou aqui Eu tô com medo de cair Olha como é que é horrível isso Isso aqui é horrível galerinha É horrível Vou tentar desmontar do cavalo Pronto Pronto Ae Agora a gente vai tranquilo de boa pra não morrer Pronto Acho que agora eu não morro não né Pronto galerinha Desmontem do cavalo Desmontem do cavalo que é de boa Façam isso Desmontem do cavalo galerinha Desmontem viu Conselho Não mate Não tente matar aquele gigantão ali Porque ele é chato demais Galera Ele é horrível Ele é horrível A pintura tá localizada A pintura não né O fantasminha tá localizada por aqui Se eu não me engano Acho que é aqui Cadê ele? Ué Eu já peguei Ué Ele devia tá aqui galera Mas cadê essa? Ué Essa cinza aqui Ele devia tá ali Eu já peguei essa cinza E eu tô Devia tá aqui galera Mas eu não achei essa cinza Ué galerinha Deixa eu dar uma olhada direito nisso aqui Cadê essa cinza Que não apareceu aqui pra mim Eu hein Será que eu tô usando em algum arco? Eu não sei Aqui é magia Deixa eu ver se tá por aqui Eu Não Isso aqui é peromancia Ah tá aqui nesse arco Galerinha Aqui ó Tão usando nesse arco Aquela cinza ali Eu já via pego Puxa vida hein galera Eu já via pego Ai galera Olha que papagaiada hein Eu já tinha pego Galerinha Que papagaiada Mas tá uma dica aí galerinha Não vão pro cavalo Vocês viram que com o cavalo Dá probleminha ali né Então saiam do cavalo Eu já peguei essa cinza aqui galera Tá aqui ó Deixa eu botar o arco aqui Eu fui testar ela aqui Esqueci ó Tá aqui ó Essa cinza aqui galera Essa cinza aqui Na verdade eu botei no arco aqui Será que eu botei as flechas? Não é Ai não tem o flecha ali Deixa eu mudar isso aqui galera Calma aí Tá usando o arco errado Que arco doido esse Que eu tô pegando Deixa eu tirar aqui A cinza aqui Deixa eu mudar a cinza E botar o meu outro arco Ah Não tem outro arco Galerinha É isso Infelizmente Não Essa cinza aqui ó Essa aqui que eu quero galerinha Chuva de flechas É a chuva de flechas Galerinha Essa aqui é a cinza Chuva de flechas Bem legalzinho Essa aqui ó Chuva de flechas Bem bacana essa cinza galera Bem bacana Bacana né Chuva de flechas Então é a cinza Que a gente pega ali Galerinha Beleza Bora pra última Bora pro último galerinha Infelizmente Demorou um pouco Esse vídeo hein De talongo Mas bora lá O último É esse aqui galerinha Feiticeiro Feiticeiro Último local Né Último Quadro aqui Que a gente encontra Tá na região De gelo Galerinha Tá nesse lugar aqui ó Bem aqui Não aqui não Bem aqui no castelo Galerinha Castelo do sol Castelo sol Bem no castelo sol Galerinha Tá localizado aqui A última pintura aqui Do jogo Galerinha A última pintura Tá no castelo sol Eu não vou lá Porque é fácil De achar Né O Fantasminha Vai tá nessa ponte Aqui galerinha Ele vai tá aqui em cima Da ponte Nesse lugarzinho Nesse lugarzinho aqui ó Nesse lugarzinho aqui Vai tá o fantasinha Camarada É o último fantasma Então Bem aqui no castelo sol Galerinha Beleza Castelo sol E o que a gente pega lá A gente vai pegar Um elmo Será que eu peguei Se eu não tiver pego Eu tenho que ir lá Ah esse aqui ó Grande É Capuz grande É esse aqui que a gente pega lá Galerinha Capuz grande Né Com a última pintura Que aumenta a inteligência E a fé Mas diminui o PV Tá vendo galerinha lá 11 de inteligência 11 de fé Interessante Mas vai diminuir O seu PV Aí que tá De cada um aí Pra usar É esse aqui É isso aí Show galerinha Então Tá aí galerinha Todas as sete Pinturas aí Né Que a gente encontrou Né Estão mostrando Estão mostrando vocês Aí né Levei vocês lá No local Infelizmente Esse daqui Deu trabalho Foi chato De pegar Foi chato É chato Mas vale a pena Bem interessante Ali Né Mais uma vez São sete Pinturas Que a gente vai Encontrar aí No mapa Beleza galerinha Então É isso aí galerinha Vou ficar por aqui É Desde já Valeu a todos Não esqueçam daquele joinha Valeu e fui Que a gente vai Obrigado.